Se o senhor não tá lembrado A licença de contar Ali onde agora está Esse edifício harto Era uma casa velha Um palacete a sobra dado Foi ali seu moço Que o Mato Grosso e o Joca Construímos Nossa maloca Mas um dia Nós nem pôde-se a lembrar Veio os homens com as ferramentas O dono mandou Derrubar Peguemos tudo as nossas coisas E fumo pro meio da rua Fez-se a demolição Que tristeza Que nós sentia Cada talba que caía Doía no coração Mato Grosso Mato Grosso quis gritar O frio Conforme o cobertor E hoje nós pega as faia Nas gramas do jardim E pra esquecer Nós cantemos assim Saudosa maloca Maloca querida Que de onde nós passemos Dias felizes da nossa vida Saudosa maloca Maloca querida Que de onde nós passemos Dias felizes da nossa vida Quais, 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 quais curais Quais, 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 quais curais Quais, 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 quais curais Cus, quais Quais, 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 quais curais Quais, 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 quais corais Quais, 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 quais corais Quais, quais Condão, 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 condão Você falou pra eu chorar e não consegui Eu vou chorar